Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução, e depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão Já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o chandão É balada com a tia, cada noturno tá tudo envolvido pelo som do funk, as meninas mais gratas bebida na mesa Nada aquecido e também os poçantes, e pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão Exalando o perfume porque nosso bonde tem disposição Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor da minha vida E diz que é o amor Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução, e depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão Já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o chandão É balada com a tia, cada noturno tá tudo envolvido pelo som do funk, as meninas mais gratas bebida na mesa Nada aquecido e também os poçantes, e pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão Exalando o perfume porque nosso bonde tem disposição Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor da minha vida E diz que é o amor